Oi, 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 quem tá no toque? DJ Dayvão no toque da situação, vagapulto Então vem uma, vem duas, vem três, vem sem medo Dayvão, escolhe a dedo, qual puta come primeiro P.L. escolhe a dedo, qual puta come primeiro Deivão, escolhe a dedo, qual puta come primeiro P.L. escolhe a dedo, qual puta come primeiro Toma pila, toma pila, vai tomando Toma pila, vai tomando Esse é o DJ Deivão que vai te botar te botando Deivão, escolhe a dedo, qual puta come primeiro Escolhe a dedo, qual puta come primeiro Deivão, escolhe a dedo, qual puta come primeiro Ela me toma no baile funk, que é bafado lança Já sei a intenção na cara, dá pra ver que é pirar Vamos pro beco, sua filha da puta que eu vou socar Tocar, 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 nossa xerécoa Vamos pro beco, sua vagabunda que eu vou socar Vamos pro beco, sua filha da puta que eu vou socar Nossa xerécoa Toma pinó, toma pinó, vai tomando Esse é o DJ Deivão que vai te botar te botando Deivão, escolhe a dedo, qual puta come primeiro Escolhe a dedo, qual puta come primeiro Toma piné, toma piné Isso é um DJ Deivão que vai te botar te botando Isso é pro vídeo, que foi que foi que eu tô batendo